E aí gente, tudo bem com vocês? Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito Estou aqui passeando com eles, fazendo o passeio da manhã Estou brincando com eles E eles já se animaram Corre filho! Corre filho! Ai xixi, não para Mais brinca com ele, mais ele fica animado Corre filho! Corre filho! Super atleta Dão uma engasgadinha Ai filho, está dando uma engasgadinha Também está correndo feito doido Estou feliz, pai Estou muito feliz Corre vai! Cansou Não, não cansou não Nossa, até eu estou ficando tonto de gravar o vídeo Tanto que ele está rodando aqui, eu estou rodando para gravar ele Vem para cá, vem Vem Vamos Vem papai, vem Corre! Corre papai! Corre papai! Ele é muito obediente, meus filhinhos Corre papai! La teflata da Ela Queira